Correu, correu Olha aí boy, chega pra cá Passa aí, passa aí boy Olha aí boy, tá correndo da polícia Correndo eu? Sim Qual é a parada aí boy? Jogar alguma coisa? Tá só descendo Eu moro em cima Neste momento eu procuro por marcas de arma na cintura Ou resquício de drogas Mexe nada não, senhor Mexe nada não, é usuário não? Você mora onde boy? Aqui em cima Aqui em cima Ele fala que vai pra feira Por um lado e a mulher que vem passando vai pra feira Também, só que pro outro lado Totalmente diferente Tá só descendo Eu vou fazer o que lá na feira? Comprar alguma ideia Comprar alguma ideia? Uma ideia pra mim Tira pra cá, velho Tá não adianto não né boy Tá não adianto não Tem quanto aqui 40 reais Quer comprar alguém? Falou? Uma roupa Uma roupa Tá vindo aqui De casa De morar onde mesmo? Aqui em cima Comandando a minha guarnição Que estava varrendo a área Em contas entorpecentes Já tá aparecendo E aí boy, isso aqui é teu ou é da senhora? Eu ponho uma carga sobre o elemento suspeito Pra ele abrir o jogo Ele jogou aí dentro Eu sei que a droga não é da senhora Mas eu faço o jogo Para o elemento Para o elemento abrir o jogo Para a guarnição Isso aqui é teu ou é da mulher boy? Isso aqui é teu ou é da mulher? É, diga aí boy É da mulher não É da mulher não Logo ele confirma Que a droga não é dela Liga pra cá É só o usuário Senta aqui Ao ver que a casa caiu O elemento informa agora Que é apenas usuário Que no começo da abordagem Ele informou que não era Perdeu A casa caiu O negócio pegou Cruza as pernas bajão Fica as pernas Tem mais aí do que isso aí? Tem mais do que isso aí? Eu tô ligado Mas só tem isso aí Tem mais não do que isso aí não? Tem isso aí mesmo aí Isso aqui tá na tua mão? Isso é pra fumar e pousar Não, tudo bem mesmo Isso aqui tá no teu bolso Tava na tua mão Isso aí? Sim Isso aí tava na minha mão Tava na tua mão aí? Tu tava descendo daqui? Eu tava descendo, eu vim de casa Tu comprou ali em cima? Fui lá por cima lá O mercado de cudaçama lá por cima O mercado de cudaçama? É Da oi de cima? Eu uso as minhas drogas Tranquilo boy, tá? Quem tá dizendo nada? Trabalho não Mercado, predizeiro Mói tudo Trabalho de que, vim? Trabalho de que, vim? Pega o frete e tira o coco Mói tudo Aí é bom, é bom É sim Já tinha fumado já, vim? Eu tô muito doido aqui, vim Uma droga altamente sintética E pura, hein Pura Tô chafado até agora com essa porcaria Tô no badão Qual que foi? Só cocaína hoje, vim? Só tomo um Só cheiro o pai Fumo o pai de maconha e mói tudo Mói tudo? Mói tudo A maconha junto com a pedra ou? Melada Meladinha Meladinha Eu tô vendo, tá tremendo mesmo, vim? Sai frito o cérebro do cacau Vai ficar comendo doido Tá com a pupila dilatada, hein? Tá Usa aí coisas penas aí, vim Vai que tu corra aí Lá é lá Lá vai um metetivo em tu aqui Garanto, vim? Garanto, vim? Garanto, sim Graças a Deus Põe esse alguém aqui, vim? Eu? Sim Parece não Nem ninguém te conhece aqui, não, não? Não, eu vim de casa Eu moro lá em cima, só saiu aqui, ó Onde tu jogou aí? A porta tava aberta aí, o portão? Pois que o senhor veio aí, né? Com ideia pra mim usar Eu vou perder, eu fui e joguei dentro mesmo É meu A ideia é minha Tava aberto o portão? Tava aberto, eu entrei e joguei dentro A ideia é minha Entendi, entendi Tu entrou, jogou e... Eu joguei e me saí, né? Pode crer, pode crer Eu vou perder, é dinheiro, mano Coupei Tá com cada pino desse aí, vim? Não, tu não comprou, porra Tá com informação não, senhor Tem o quê? Tá com informação não Não sei Não sei E esse sangue na cabeça? Não sei Também não sei Também não sei Foi informação? Pô, gente Eu não tô me assumindo A ideia é minha pra uma outra Não sei, por quanto tu comprou, pô Não, eu coloquei lá por cima, lá Por quanto, pô? Tô perguntando onde é que ele não foi, não Não, deixa a conta Não, deixa a conta Não, deixa a conta Pô, já quero é pra ele, pô Todos os que fazem pra ele Tem uma coisa aí, não? Não, senhor Não tem de lagoinha, né? Vai tirar a lagoinha Ah, lagoinha, né, pai Isso aí vai dar o queima Foi na... Foi na dor do tempo, velho Tem uma senhora, a senhora mentindo aí Quase que a senhora roda, viu? Não, filho Não é mentira não, eu vim saindo aqui Quase que a senhora roda aí O filho ainda não entrou Vai rodar de graça, velho, senhor Você acredita? Eu acredito, eu acredito, eu acredito O rapazinho saiu pra vir falar Não, eu acredito, eu acredito Do neto dele Que o neto dele sumiu Viu? Viu? Exatamente Ganha 20, ganha 30 Aqui tem quanto, filho? Isso aí É 50 ou 30? Isso aí é 10 reais Vou copiar no mercado com as armas lá em cima Pai Isso quanto? É, não tá não, velho Lá do Renascer ali Então é talco Vai cheirando talco Desculpa aí Desculpa aí Eu vou usar tudo na sua frente Você tem talco então, né? Me deve usar Eu uso aqui Me deve usar Eu uso aqui Me deve usar Eu acredito, acredito Eu não minto não Eu sou trabalhador Eu uso minhas drogas Eu não me mexo com ninguém Não roubo, não faço nada não Me deve usar aqui Tu usar aqui Morrer na frente do povo aqui, velho Vai dizer que foi uma coisa que te matou Tá vendo? Pode crer, velho Pode crer, velho Hoje já foi o quê, velho? Hoje já foi o quê, velho? Hoje já foi o melado e... Hoje já foi pedra a porra, mole toda Pedra a porra e tudo Pedra a porra e tudo O suspeito foi conduzido à delegacia O suspeito foi conduzido à delegacia O pós-legado do Confessante Passar a lombra dele lá Passar a lombra dele lá E aí E aí E aí E aí